Bora Ionara, bora Paulão, bora Francesca Chama Bora saca atrás Amor, covarde A sua cara alinhada E quando inventa essa história De nós dois, falar a verdade E tirar o tempo é nas curtas, serotar Que você vai saber depois Quem vive chorando é você, de madrugada Cariz, mexicando e implorando Por tudo de prazer Quem vive chorando é você, desesperada E eu tô na balada, na chumada E não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou fazer um brinco e mandar Amor, sai, chora e liga Se sou eu é você Eu vou passar uma foto que você Que você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um brinco e mostrar pra minhas amigas A brinco, chora e liga Se sou eu é você Eu vou passar uma foto que você Mandou chorando E você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Chora e liga Chora e liga Chora e liga Chora e liga Cariz, mexicando e implorando Cariz, mexicando e implorando Ouvindo tudo de prazer E não te maria Amor, sai, chora e liga Se sou eu é você Eu vou passar uma foto que você E você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um brinco e mandar Amor, sai, chora e liga Se sou eu é você Eu vou passar uma foto que você Mandou chorando E você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um brinco e mandar Pra minhas amigas Pra lembrar, chora e liga Se sou eu é você Eu vou passar uma foto que você Mandou chorando E você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um brinco e mandar Pra mim, sai, chora e liga Se sou eu é você Eu vou passar uma foto que você Mandou chorando E você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Bora, Lidiane, Frazão Fátima, Sofia, Mãe, Senhora Bora, Zé Faça, abraço, meus amores Arrocha, menino Ei, assistente Lágrima, marido, profissional Clique, telecom, turbinado no Brasil Arrocha aí, meu filho Eu sou um cachorro Pachorro alemão Eu tô com a mulherada E na azaração Eu tô gostando das gatas E também tomando mel Daqui uma tarde, vai fazer o quê? Eu levo pro Matel Pra quê? Fazer cachorrada Pachorro alemão Por esse caso Só tem aquela Não se preocupa, não Cachorra ao gelo Já tá na balada Fazendo o quê? Impulsivo casgado O cachorra ao gelo Já tá na balada Tu quer beber? De carro importado O nome dele é Rodolfo Moura Raquelo da Railux Prada Filho do gado E estádio do gado Galera do alas Um abraço, bom demais Ai O cachorra ao gelo Já tá na balada Fazendo o quê? Impulsivo casgado O cachorra ao gelo Já tá na balada Mas tu quer beber E de carro importado O cachorra ao gelo Já tá fazendo o quê? Tá com a dancinha Os pinhaços duros Não sai nada O cachorra ao gelo Já tá na balada Mas tu quer beber Chama O balançado O machucado O piô e o maranhão Certo de mirada Arrocha nele Arrocha 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 nele Arrocha 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 Agora mais um Reba da Turminete Mais pessoal também Nosso parceiro Marcos Marcos personalizado É, pediu sucesso Rádio Bora Gims Banca dos Gims Olha picada da aranha Picada da aranha Picada da aranha Ela vai te picar Cuidado da aranha Porque ela te pica Pica da aranha Pica da aranha Ela vai te picar Cuidado da aranha Cuidado com essa bicha Não tem coração E tem que ter cuidado, ele fica Olha por causa da aranha Pica da aranha, pica da aranha Pica da aranha, vai lutar Pica da aranha, pica da aranha Pica da aranha, ela vai te picar Pica da aranha, pica da aranha Ela vai te pegar Pico Ui, diga Fala meu patrão Rodolfo Moura, moral Olha por causa da aranha Pica da aranha, pica da aranha Ô, pandemia do sataná E vai embora logo, diz é Olha por causa da aranha Pica da aranha, pica da aranha Pica da aranha, pica da aranha Vai lutar Cuida que é uma aranha É devinosa Cuida que é uma aranha Pois é lá que fica Cuida que essa bicha não tem coração Tem que ter cuidado A pica da aranha, pica da aranha E essa vai pro culpar de Carlos Ivan em Timão, Miguelito. É o corintiano, Carlos Ivan, né? É. Oi, niga. Bora hoje, seu Miguel, Lone e Gabriele. O cheiro. Eu já tô me arrumando e hoje eu vou dançar. O bicho tá pegando no forró do Iromar. Eu já tô me arrumando e hoje eu vou dançar. O bicho tá pegando no forró do Iromar. É o forró do Rinaldo. Gostaria que faz Playlink Telecom. Um abraço. Eu conheci o amoreto e me chamou pra dançar. Mas eu saltei uma cara. Eu dançava devagar. Aí fui me saltando e comecei a rebolar. O bicho tá pegando no forró do Iromar. Ela me jogava pra lá e me jogava pra cá. O bicho tá pegando no forró do Iromar. Ela me jogava pra lá. Eu conheci o amoreto e me chamou pra dançar. Mas eu saltei uma cara. Eu dançava devagar. Aí fui me arrumando e comecei a rebolar. O bicho tá pegando no forró. Ela me jogava pra lá. Ela me jogava pra lá. O bicho tá pegando no forró do Iromar. 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 Chama! Chama o turvinete! Pregou fim de semana. Hoje é dia de ensaio. Convida a galera. Vão solto dominado pra curtir. Vou convidar a galera pra dançar no paredão. Hoje ninguém fica parado não. Vem cantar no meu filho. Ai! E vem dançar no divantelor. E vem dançar o meu piseiro. Vão vim tomar um whisky gelo. Galera dos músicos aradas do meu Brasil. Bora com o Radinho. Bora o Pacheiro Bach. Pacheiro Bach e sua esposa. Um abraço aí ó. Tayara Lourão. Um abraço. Bora Bachêbal. Semana hoje é dia de ensaio. Vem ver com a galera. No chão do turvinado pra curtir. Mas chegou todo mundo. Eu vou ligar meu paredão. Hoje ninguém fica parado não. Vem pegar o meu filho. Ai! Ai! Vem tomar o whisky gelo. E vem tomar o meu tijão. Vem tomar o whisky gelo. Vem tomar o whisky gelo. Se a forra dominada ao vivo. Portal www.segundo.com Alô, nosso amigo Zé Tavares, Miguelinho Cabra Bom Ihuuu Ihuuu Que pena